Música Hora de Antonieta aqui no programa e hoje a gente vai mostrar vestidos bordados Tem tanta formatura por aí, não é, Cajana? Muita, muita Isso não significa que aqui na Antonieta só tem vestido bordado É que fazia tempo que a gente não mostrava, não é? Tem uma vibe mais casual, chique, estampados, né? Mas tem gente ainda que adora o vestido bordado Então hoje nós vamos dedicar pro vestido bordado, não é? Vamos começar por esses nossos aqui, que estão nas nossas mãos Olhem que lindos, gente Eles têm desconto, não é, Cajana? Sim, esses mais bordados, dos curtinhos, todos com 50% Gurias, esse dourado, rosê, maravilhoso Não, e o que é esse preto? Não, o preço dele fica incrível Gente, como eu falei na semana passada, vale a pena a gente até se programar pras festas do ano Pra aproveitar a liquidação Quem não tem festa agora, mas já tem em agosto, tem em dezembro Claro, porque quando um lente casamento, tu já sabe Que tu vai ter o que dizer desse aqui Esse azul tá lindo, né, Cajana? Tá maravilhoso, não? Tá lindo, olhem que lindo, gente Tem um decote mais profundo nas costas Essa banda dele tá maravilhosa Hum, bem chique Outro curtinho Vou mostrar um bem pequenininho que serve aqui pras formandas, aniversariantes do ano Bom, esse aqui dá até pra uma noiva Aham Olha aqui, gente Que lindo Olhem que lindo, todo bordado com pelas Um casamento na praia, um casamento no campo Não, e tá maravilhoso, né? Renovação de votos, quem sabe, né? É, quem sabe, né? Que tá lindo Mais um curto, esse aqui pros tamanhos maiores Olhem que vestido lindo Uma versão parecida dele no prata Ó, no marinho O prata esse ano eu acho que vai superar o bordado, né, Carmen? Tu acha? O dourado também, né? Ah, isso sim Olhem que lindo, gente Lindos Lindos, boas opções pra casamento E esse aqui eu tô apaixonada por ele Ai, esse é lindo, a gente separou pra mostrar os modelinhos pra mãe de noiva Ó E até uma formanda que gosta de uma manguinha E já aproveita o desconto, não é, Carmen? Ai, com certeza Olha que lindo, gente Se ele não tá imperdível E esse drapeado aqui na frente, ele é muito estratégico Ele desfarça um pouco Sim, e ele tem fenda também, então fica super chique Esse rosê, né, que as madrinhas, tá super em alta ainda, né? O rosê é a paleta preferida das noivas Bem decotado atrás Transparência na lateral Esse aqui é um plus Isso Tamanho 50 Pra mostrar que tem plus, até que tamanho vocês trabalham É, o 54, né, no pronto E pra confecção sob medida Daí, obviamente É, enfim Esse amarelo tá lindo também Amo amarelo Eu vou pegar essa azul hortência que eu sou apaixonada por azul hortência Só vou mostrar pras meninas Ó Duas propostas diferentes, né, mas com um corpinho bordado Sim Esse aqui mais sereia, justinho E esse aqui... Eu acabei de quebrar o teu cabide Não tem problema E esse aqui super godê, gente, olha só a leveza dessa saia Não, esse verde aqui Tu arrasou esse verde menta Ai E esse, gurias, tem o melhor Vamos finalizar com ele, olha aqui, gente Ele é da nossa confecção Eu não acredito Então assim, dá pra fazer na cor que quiser No tamanho que quiser Lindo de morrer Olha aqui Apaixonada, cara No corpo ele fica incrível Esse decote lindo Aqui a alça mais larguinha também não mostra muito Dá pra fazer com manga Pra quem gosta mais de tapar o bracinho, modificações Que a Cami resolve todos os problemas aqui Gente, se não achou aqui na Antonieta Com certeza não acho em lugar nenhum A Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo Com a esquina Coelário Ribeiro No Beco da Barão Tem estacionamento na frente E muita peça pronta entrega com desconto E também sob medida Sob medida não tem desconto Não, daí sob medida a gente tem que fazer o orçamento Comforme os tecidos, né, a modelagem É isso aí, queremos todo mundo aqui